E no fim de semana teve dia de campo sobre produção de morango no município de Espírito Santo do Dourado, no sul de Minas. Foi uma oportunidade para os produtores rurais adquirirem mais conhecimento. Todo mundo atento e concentrado para não perder nenhum detalhe. Em 2022 para 2023, em novembro, eu tenho uma coisinha fria. No final de novembro, mês de dezembro... Mais de 80 produtores rurais participaram do dia de campo sobre a produção de morango. O evento aconteceu em uma fazenda no município de Espírito Santo do Dourado, no sul de Minas. E hoje tivemos a imensa satisfação de estar aqui na Coluça e Frutas, uma das grandes referências da produção do morango. Realizamos aqui o nosso primeiro dia de campo do morango, aonde pudemos convidar os produtores, trazer os produtores aqui, para um dia de muita troca de experiência, de informação, de muito conhecimento. Os dias de campo que o Sistema Faente Senar realiza, tem o objetivo de poder conectar os produtores ao universo do conhecimento e da profissionalização. Então foi um evento que nós estamos agora celebrando e encerrando com chave de ouro, devido ao sucesso que a gente teve. O público que teve a oportunidade de aprimorar conhecimento, veio de Espírito Santo do Dourado, Pouso Alegre, Tocos do Mogi, Congonhal, Senador Amaral e Bom Repouso. O Tarso é produtor rural e abriu a propriedade para receber o dia de campo. Estamos com a grande oportunidade de receber o pessoal do Senar, esse órgão maravilhoso que vem nos auxiliando na atividade, com a FAENG, com o apoio do Banco do Brasil e com o sindicato. Está sendo muito importante para a nossa região, está recebendo este evento, pois nos agrega muito e nos traz o fundamental, que é o conhecimento para o produtor, para que possamos continuar avançando em qualidade e em produtividade. E por falar em conhecimento, o encontro contou com três palestras e quatro estações temáticas. O dia de campo trouxe uma programação diversificada, com foco em capacitar e atualizar os produtores sobre temas essenciais para o manejo e produção do morango. O evento foi realizado pelo sistema FAENG-SENAR, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Pouso Alegre e o Banco do Brasil. Hoje a gente está aqui na propriedade da Colúcia e Flutas, aqui na cidade de Espírito Santo do Dourado. Estamos fazendo aqui um dia de campo para o produtor, que hoje a gente vê a necessidade do produtor em capacitar e conhecer novas tecnologias e conhecer novas variedades de plantas, que a gente está no meio de uma das estufas dele aqui, que trabalha com a variedade álbio. Então assim, eu acho que é importante para o produtor cada vez ele procurar essa parte do conhecimento e nada melhor do que o SENAR, parceiro deles aí no campo, para estar trazendo essas novidades, essas novas culturas que estão tendo aí, essas novas tecnologias na área do morango.